Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Cardoso Cake. Hoje nós vamos falar sobre a bateria da Oyster, a Obat 651. Essa aqui que vocês estão vendo, substituiu a performance de antigamente. Ela tem 750 watts de potência, bat de potência. Mas para bater bolo não precisa disso tudo, no máximo 300, 200. Vou abrir para vocês aqui. Algumas melhorias foram feitas nela, para vocês verem. Antigamente ela não tinha essa vedação com borracha. Vazava muito farinha, coisa seca aqui pela vedação. Agora eles colocaram essa vedação de borracha, que ela acopla perfeita aqui e não deixa vazar. A tampa aqui para botar produtos aumentou um pouquinho e fecha melhor. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ela vem com todos os batedores de inox. Para a massa. Massa leve. Suspiros, merente. Pode ser bem sincero, eu não gostei muito não. Por mais que ele seja grande assim, ele pega bem, mas ainda sinto um pouco de deficiência para usar isso aqui. Eu acho que ele não processa muito bem. Já esses dois aqui são excelentes. Não tenho o que reclamar. A 651 Inox, ela vem com essas duas alças, que ajuda bastante, bastante na hora de você carregar, raspar e colocar. Outra coisa interessante também. Ela tem 12 pontos de velocidade. 0, 1, 2, 3, vai até o número 12. E ela sempre dá uma desligada entre uma e outra. Deixa eu ligar aqui para vocês verem. É para não forçar o motor. Qual o diferencial? A engrenagem. Para não forçar o motor na engrenagem da máquina, ela funciona. Ela começa a bater. Vai batendo. Aí quando vai entrar a segunda velocidade, como se fosse uma marcha do carro. Ele faz. Esse pampã entre uma engrenagem e outra, é justamente para não forçar o motor da máquina. Tanto para subir a velocidade, quanto para diminuir. Sempre quando vocês forem usar, estiver lá no máximo e for diminuir, nunca gira tudo de uma vez só. Vai girando uma por uma. Isso aumenta a vida útil da sua batedeira. Outra coisa bem interessante. Algumas pessoas falam que a ventosa não é boa. Eu acho boa. A minha pedra de granito, onde eu uso, ela gruda bem. Ela não anda, não sai do lugar. Para mim, para bolo, está valendo super a pena. Quem usa para massa de pão, algumas pessoas falam que não é muito boa, não aguentam. Outras falam que aguentam. Eu vi mais de 2 mil comentários. A cada 2 mil comentários, 30 pessoas falam que não gostam. Então, para mim, isso é irrelevante. Mas essa aqui atende muito bem. Outra diferença dessa, para a que tinha da performance antes. Esse batedor raquete, ele não tem o raspador do lado. Então, algumas batedeiras têm. Que tem uma parte de silicone aqui, que ela vai batendo no bowl e vai raspando. Essa aqui não tem. Então, a gente usa ela normal. E aí, raspa normal. Coloca produto, raspa. Esse é o diferencial da anterior. Mas fora isso, ela é muito leve. Muito leve mesmo. Vale super a pena. A diferença de preço varia de 540 a 700. Vale a pena pesquisar. Tem uma diferença de 200 reais, 150 reais. Vale muito a pena pesquisar. Mas é isso, pessoal. Esse aqui é o BAT da Oster 651. Eu recomendo. Eu uso aqui na Cardoso Cake. E até o próximo vídeo que eu vou falar para vocês sobre como você umidificar o seu forno, se você não tem um forno profissional. Como você saber se a massa vai ficar boa antes de ir para o forno. e muitos detalhes mais, dicas mais. Vou tentar, pelo menos, duas vezes por semana postar um vídeo para vocês. E é isso aí. Vamos deixando o vídeo com a nossa cara, o canal com a nossa cara. E até a próxima. Um abraço.